Bom dia, gente! Começando mais uma segunda-feira, tentando manter o foco. Já tomei meu banho, estou me arrumando aqui pra ir pra academia. São 7h20 agora, estou terminando de me arrumar, encher minha garrafa e ir pra academia. Tá uma chuva, vou esperar passar um pouquinho pra ir, porque muitas vezes a academia tá vazia quando tá chovendo. Então é maravilhoso. Então vamos começar no foco, né? Vou mostrar meu dia pra vocês novamente. Mais tarde, às 7h da noite, eu posto o vídeo e como eu tô mantendo a minha dieta. Estou pronta. Vou só colocar um casaquinho, porque tá frio. Não forrei a cama, porque eu vou trocar os lençóis quando chegar, vou fazer faxina. Então quando chegar eu arrumo tudo. Minha garrafinha aqui, ó, pra tomar e ir-se embora. Hoje é um treinozinho de perna, que na segunda-feira eu gosto de focar muito no treino de perna, fazer bem feito. Dá o meu 100% na segunda-feira. Pra começar a semana bem, então vamos embora. Cheguei da academia. Já preparei meu café aqui, ó. Uma tapioca, bastante salada e tem queijo coalho por aqui por baixo. Bastante tomate, como vocês podem ver. E bastante alface. Porque o alface dá aquela sensação de saciedade. Então é muito bom incluir o alface no meu. Eu gosto no café da manhã, tem gente que não gosta, né? Eu gosto. E é sempre bom ter uma frutinha pra acompanhar o café da manhã também. Então a minha de hoje vai ser kiwi. E um cafezinho preto com açúcar mesmo, porque café pra mim com adoçante não desce de jeito nenhum. Então eu não dispenso o meu café com açúcar. Porém eu só tomo pela manhã. Então é só uma vez mesmo que tá tudo certo. Vamos lá que eu tenho muita coisa pra fazer hoje. Fazer meu skincare agora. Lavei meu rosto já com o sabonete. E eu vou fazer aqui porque tem uma iluminação melhor do que o banheiro. Então tomei meu café, fazer o skincare e começar a fazer as coisas. Já são 10 horas. E eu tenho tanta coisa pra fazer que eu acho que hoje eu não tenho um minuto de descanso hoje. Mas é bom quando o dia é assim agitado, né? Hoje eu falei faxina. Porque final de semana, a maioria dos finais de semana eu me entrego geral. Eu deixo só pra descansar. Então a casa tá uma bagunça. Vamos colocar em ordem hoje. Começar com a faxina. Aí eu dou uma pausa, faço o almoço. E depois eu volto pra faxina de novo. Mas vamos lá, né? Essa semana eu peguei tão firme na dieta. Tão feliz que eu consegui manter a semana no foco bem direitinho. Sem sair do foco a semana toda. Não é errado você sair do foco às vezes, né? Uma vez e depois voltar. O melhor é você ter o seu 100% de foco pra você conseguir seus resultados mais rápido. Mas essa semana eu peguei firme o foco. Tô muito feliz por isso. Espero que essa semana, agora, eu continue firme também. O que eu digo que eu mantive firme é que eu não comi nada de besteira. Então foi a semana toda, tudo direitinho, tudo pesado. Tudo como o que tem que comer. Essa semana, se Deus quiser, vou conseguir de novo. Porque o início é bem mais difícil, né? Você manter o foco na dieta. A gente tá conseguindo, graças a Deus. Vamos pra o... Esse aqui é um ácido. Ele fica... Ele é meio grudento. Coloca mais um pouquinho. Passa no rosto todinho. Eu adoro fazer skin care. Faz muita diferença. Deixa eu secar. Massageando a pele. Seca pra passar o protetor e mãos à obra, né? Começar a tomar minha água. Eu tomo pouco mais de dois litros por dia. Então faz muita diferença tomar água. Se você que ainda não treina, se você fizer o teste de tomar dois litros de água por dia, você começa hoje. Toma dois litros de água. Amanhã você já vai ver diferença no seu corpo. Porque tomar água faz você ir ao banheiro, né? Fazer xixi. Então, elimina as toxinas que você tem no corpo e faz você desinchar. E hidratar o corpo também, né? Por isso que é tão importante água. E pra você ganhar músculo também. É importante ter água no corpo. Então, tem vários... É importante para vários benefícios no seu corpo. Você tomar bastante água, né? Vamos ver se ainda tem alguma coisa aqui. Acho que já tem uns três meses que esse bicho acabou e eu continuo usando, apertando e sempre sai. Eu quero que ele chegue até o final do ano. Faço um protetorzinho. Parece uma base. Eu acho que eu coloquei demais. E feito isso aqui, meu povo, estou pronta, blindada. O rosto blindado pra começar o dia. Se embora, lavar banheiro, arrumar a casa, passar banho, colocar tudo em ordem pra começar a semana bem. Com fé em Deus, né? Só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Mas ele uniformiza na pele. Só é você ir ajeitando que ele fica bem uniforme. E simbora começar o dia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Dei uma paradinha na faixinha pra pegar no almoço, porque as horas voam. Eu tô cansada já. A gente passou no supermercado quando veio da academia. Eu comprei fígado. Um bifezinho de fígado. Aqui tem um quilo. Custou R$13,20. Eu gosto de fígado. Vocês gostam? Aqui eu tiro a pele e deixo ele de moido no vinagre. Até a hora de fazer ele. Pra tirar esse cheiro forte. Tempera com bastante tempero. Fica uma delícia. Nem parece que você tá comendo fígado. Eu vou ajeitar ele aqui. Compramos uma abóbora. Pequenininha. Não. Muito grande não. Vou fazer... Hoje o almoço vai ser só fígado. Acebolado. Com abóbora. Uma saladinha de manga e uma saladinha de alface. Bem leve hoje. Acho que custou R$6,00. Essa abóbora aqui. Compramos coentro. Olha quanto tá grande. Esse aqui dá pra passar a semana. Eu uso bastante coentro, né? Vocês já perceberam que em tudo eu uso coentro. R$3,00. Esse molho aqui. Alface. Sempre quando tem desse alface aqui. Eu dou preferência de comprar esse. Porque eu acho ele mais crocante. Esse rostinho aqui. Então comprei ele. Alho. Não pode faltar. E cebola branca. Só tenho cebola rixa. Tem cebola branca. Minha gente, cebola branca tá custando R$8,00 o quilo. Tem noção? R$8,00 um quilo de cebola. Misericórdia. E aqui tem uma passas. Que eu vou fazer um biscoitinho de banana. No final da tarde. Se eu tiver tempo, né? Eu acho que eu vou ter tempo. Aí eu vou mostrar pra vocês. Um biscoito com coco, banana e passas. Vai ficar delicioso. Simbora ficar no almoço agora. Colocar a abóbora no forno. Vou fazer nesse forninho aqui. Meu povo, esse forninho. Pense num forninho rápido pra fazer as coisas. 10 mil vezes melhor do que o forno do fogão, né? O tradicional. Esse aqui, ele é bem pequenininho. Só cabe se for uma forma bem pequenininha nele. Mas ele é tão potente, tão rápido. Me ajuda tanto. Vou colocar esse abóbora aqui. Temperei com sal e uns temperinhos. Você tempera com o que você quiser. Ou só sal mesmo. Vou colocar com papel alumínio. E vou colocar 30 minutinhos aqui no forno. Pronto. Ele tem um reloginho. Quando completar os 30 minutos, ele mesmo dispara. Agora eu vou para o fígado. Estou dourando aqui alho e cebola. Que é para colocar o fígado. Está pricha no alho. Coloquei bastante aqui. Que é para tirar o gosto forte do fígado. Aí vou vir com o fígado e outros temperos. Está quase bom de colocar o fígado já. O fígado aqui. Não está pronto ainda. Ainda está saindo um pouquinho de sangue. O tempero que você imaginar, eu coloquei aqui dentro. Eu gosto de fígado. Mas tem que ser bem temperado. Para tirar aquele sabor que ele tem. Está quase pronto aqui. Vou levar um minutinho que está crua. Então vamos esperar. Vou almoçar agora. E daí vem a saga de pesar a comida. Para não comer demais, né? Então vamos lá. Já tomei água. Meu copo de água que eu tomo sempre antes das refeições. Que é para ficar saciada mais rápido, né? E não comer tanto. Aqui tem uma saladinha de manga. Eu vou colocar essa salada toda aqui. Colocar o prato. 113 gramas. Minha salada de manga. Era para ser só 100, mas eu vou deixar. Eu vou deixar porque eu não estou comendo nada de arroz, nem feijão, nem macarrão. Então eu vou deixar. Vou colocar a saladinha de alface. Só alface e tomate mesmo. 150 já as duas saladas aqui. Vou colocar abóbora. 90 de salada, agora o fígado. 105 gramas de fígado. Então, gente, aqui está meu prato. Bem cheio, como vocês podem ver. Porém, bem saudável. Está vendo? Aí vocês podem se perguntar. Mas você não come arroz, não come feijão. Como, gente? Mas eu não como todos os dias. Eu não sinto necessidade de comer feijão, arroz, macarrão todos os dias. Eu, com um prato saudável assim desse, eu já me satisfaço muito bem. Uma ou duas vezes na semana eu como sim. Como macarrão, como arroz, como feijão. Como tudo. Você, na verdade, você pode comer tudo. O que você tem que dosar é a quantidade. Está aqui, ó. Tem um prato bem cheio. Porém, bem saudável. E agora, vamos almoçar. São quatro horas já. E eu vou fazer aquele biscoitinho. Eu não sei se chama biscoitinho ou bolinho. O que você quiser chamar. E eu falei para vocês. Aqui tem quatro bananas amassadas. Aí vai a quantidade que você quiser. E aqui tem coco ralado. Não adoçado. Desidratado e parcialmente desengordurado e sem açúcar. Então, é esse que nós vamos usar. Eu vou mexer para ver se eu preciso colocar todo. Ou se eu coloco só essa quantidade mesmo. Já vendo? Tem bastante. Então, agora vamos mexer. Coloquei o restinho do coco. Mas eu acho que ainda foi pouco o coco. Ou então, eu amassei demais a banana. Que ficou muito mole. Para fazer tipo enrolar. Tipo brigadeiro. Mas eu fiz assim mesmo. Dei um jeito. Eita que vão cair, ó. E você faz a bolinha. E é só colocar a passas. Somente, ó. Aí agora vai para o forno. Quando estiver douradinho. A gente tira. Eu acho que é rapidinho. Aí depois eu coloco esse que está faltando aqui. Enquanto o bolinho está no forno ali. Eu vou mostrar meu treino para vocês. Que é o que eu estou fazendo agora. Esse aqui. Eu faço a impressão. E levo ele impresso para a academia. Porque eu não levo celular. Então, eu vou botar aqui na tela. Mas lembrando que esse é um treino personalizado para mim. Tá certo? Eu estou só dividindo com vocês. Os treinos que eu faço na academia. E aqui, ó. Treino segunda e sexta. É esse primeiro. De perna. Treino terça e quinta. É esse segundo. Que é de braço. E o treino de sexta. O de sexta não. De quarta. É esse terceiro. Que ela colocou sexta. Ela se atrapalhou. Mas é o treino de quarta-feira. Esse terceiro aqui. Que é perna também. Porém, é diferente do treino de perna. Da segunda. Da segunda. E da sexta. Então, é esse aqui, ó. Esse é um treino para iniciante. Iniciante que eu digo. Iniciante de retorno. Porque se você olhar assim. Esse é um treino bem pesado. Bem puxado. Mas como eu já fazia há um tempo. Então, é um treino que eu faço tranquilamente. Então, eu estou fazendo esse treino aqui. E final do mês eu vou mudar. Já. Quando completar dois meses. Eu já vou mudar. Esse treino. E eu mostro para vocês. Qual será o meu treino. Que provavelmente vai ser bem mais puxado. Do que é esse. Esse aqui, como já tem um tempo que eu estou fazendo. Então, ele já vai ficando mais leve. E eu vou mudando algumas coisas. Para se tornar cada vez mais difícil. Enquanto eu troco o treino. Então, eu vou aumentando as séries. Vou aumentando a carga. Que sempre o treino tem que ficar difícil. Se o treino estiver fácil demais. É porque não está tendo resultado. Então, este é o meu treino. Dei até o final do mês. Olha como ficou. Eu pensei que ele não ia ficar durinho. Mas ficou bem durinho. Porque eu achei ele bem difícil de enrolar. Mas ficou parecendo um biscoitinho. Bem durinho. Agora vamos provar, né? O meu lanche da tarde será esse aqui. O bolinho que eu fiz. Olha. Ele fica durinho. E fofinho. Por dentro. Eu acho que eu coloquei muita banana. Acho que se colocar menos banana. Para um pacotinho daquele de coco. Fica melhor. Se ficar mais seco. Bem gostoso. Gente, olha o meu estado. Já são 5h10. Nem um banho eu tomei ainda. Tomei para ir para a academia, né? Porque ainda vou lavar a garagem. Que está cheia de terra. Então, vou lavar. Tem uns lençóis aqui. Para dobrar. Então, ainda tem umas coisinhas para botar em ordem. Meu jantar de hoje. Ainda não sei. Mas se vocês quiserem acompanhar. Eu posto tudo no Instagram. Então, vai lá. Sempre eu deixo o link na descrição dos vídeos. Eu vou parar por aqui. Porque eu vou editar esse vídeo ainda. Para subir para o YouTube. E postar para vocês daqui a pouco. Então, ó. Como sempre, eu finalizo mostrando o meu corpo. Assim é que eu estou. O meu objetivo dessa vez. Com esse meu retorno. É definição. Então, eu não estou querendo mais. Como a primeira vez que eu entrei na academia. Que eu queria volume. A primeira vez eu estava em busca de volume. Hoje não. Hoje eu prefiro definição. Então, eu quero ficar com o corpo bem definido. E estou no processo para isso. Vamos ver o que vai dar. Então, continue me acompanhando aqui. E no Instagram também. Que eu posto todos os dias no Instagram. Para vocês saberem como é que eu vou ficar na próxima avaliação. Se eu estou tendo bons resultados. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês. E até o próximo vídeo. E lembrando também. Que toda segunda. Eu vou fazer esse tipo de vídeo aqui. Para vocês. E me acompanhando. Tá certo? Beijo.